Olá pessoal, estamos no município de Diamantino estamos bem próximos de São José do Rio Claro Nova Moutum, Campo Novo dos Parecidos aqui atrás da gente a gente veio mostrar um pouquinho de um trabalho nessa área aqui está o Chilosantos e o Milho Safrinha e aqui nessa outra parte a Braciária e o Milho Safrinha e nós tivemos a grata surpresa de trazer o pai do Chilosantos Campo Grande que é o pesquisador doutor Celso Dornelas de Campo Grande da Embrapa Gado de Corte e ele veio fazer alguns trabalhos aqui e gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que foi feito na última vez e o que o senhor veio fazer nessa nova etapa aqui ok, realmente nós viemos aqui no mês de maio quando o milho estava na fase de milho verde começando a endurecer e aí fizemos coletas de amostras no milho e também nos Chilosantes que está na entrelinha do milho para verificar a população de nematóides principalmente o Pratilencos que é o problema aqui na área e aí então esse foi o propósito da gente verificar essa população na época lá vendo o milho na linha do milho e na linha dos Chilosantes na entrelinha e os resultados foram muito favoráveis claro, no milho o nematóide se multiplicou era o esperado e agora nos Chilosantes a população foi praticamente zero e aí então o intuito é verificar se a gente ao longo do tempo a gente consegue realmente abaixar essa população do nematóide para viabilizar a área para a produção agrícola seja de milho, soja ou algodão e nesse caso então a gente está vendo agora nesse retorno que a gente está aqui agora a gente vai fazer nova coleta após a colheita do milho e onde a gente consegue observar uma formação excepcional dos Chilosantes nessa situação que está aqui e aí então nós temos uma excelente formação dos Chilosantes que já está aqui há quase 80 dias sem chuva e aí então a gente consegue observar que as plantas estão verdes vão se multiplicando se mantendo até aguardar o próximo período de chuva só que aí agora ela já está bem formada e com isso essa planta vai ter um arranque muito bom até o próximo período de plantio em novembro outubro de novembro muito obrigado então está aqui mais uma informação que a gente veio coletar esses dados novamente e no próximo vídeo eu vou mostrar uma sequência que é bem interessante que é a trincheira que essa propriedade fez comparando as raízes da braquiária e do milho então te aguardo no próximo vídeo o no próximo vídeo o no próximo vídeo o no próximo vídeo até a próxima